Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira e o programa agora que tem a cara da sua comunidade já está no ar. Bom dia, Marcella Asmar. Bom dia! Bom dia, Maral Augusto. Um ótimo dia para você que está aí do outro lado. Muito obrigada pela audiência. Estamos aqui ao vivo e os nossos telefones já estão aí ligadinhos esperando por você. Você está aí em casa aí. Nosso horário voltou ao horário habitual, às 10h50. A gente vai ficar junto até 12h25min. Sempre com todas as informações que você já sabe, as notícias de última hora e os famosos beijos que eu preciso mandar, né, Maral? Principalmente hoje, afinal de contas, hoje é aniversário dos nossos amigos Franklin, Moura e Gato Júnior. E também... Almas gêmeas, Marcella Asmar. São almas gêmeas. Nasceram no mesmo dia. Franklin, Moura e Gato Júnior. Inclusive, almas gêmeas espiritualmente também. Além de nascer no mesmo dia, está ali o nosso Franklin. Queria que ele desse pelo menos um sorriso, sabe? É tão engraçado essa pessoa. Dando um sorrisinho. E o Gato Júnior está na rua fazendo as matérias aí para trazer para a gente, mas também tem outro aniversário de hoje, Maral. Diga lá quem é. Nossa editoradinha! Trouxe bolo, trouxe salgadinho, porque os dois não trouxeram nada. Os dois já não sinto muito. É? E uma saia fora, porque não trouxeram nada. Não, mas eles geralmente na sexta-feira eles pagam peixe. Pagam? Pagam. Só para ti. Só para ti, Maral. Não faça isso. Você também já foi merecedora da caldeirada de bodó. Foi, Maral. Olha, não faça, não seja injusta. Caraca, né, Maral? Puta! Não seja injusta. Mas se caísse uma outra, não ia ser ruim, não, né? Isso já serve para cobrar também. Um beijo também para o seu Antônio, pai da Ivana Sampaio, para torcer o pé no fim de semana. Está com o dedo lindinho, o rosto, porque foi passar uma rasteira nela na hora de jogar futebol. Presta atenção. O que é isso, hein? Passou a rasteira nela e ele ficou com o dedo olho. Mas ela caiu. Não é rasteira no futebol, é carrinho, Maral. É carrinho, é? Moxa, Santônio, saca de razão passar o carrinho. O carrinho é proibido, hein? Dá cartão vermelho. Olha lá, hein? Mandar aqui os destaques do Agora Impresso. Estamos com o nosso Agora Impresso de hoje. Olha aqui, você que está acompanhando os destaques, nos traz aí uma notícia de polícia. Um trio invadiu uma casa, roubou uma família e faqueou um dos integrantes da família em flores. E aconteceu na manhã de ontem, viu? Essa é a edição de número 928, de segunda-feira. Os destaques do nosso Agora Impresso, que você não pode ficar aí e deixar passar as semanas premiadas, hein? Tem que comprar lá o Agora Impresso, participar da promoção. E a frase da semana é... Qual a brincadeira de criança que você mais gosta e por quê? Ainda em comemoração aí, ao mês das crianças. Essa eu vou te perguntar amanhã. Vou te dar um tempo pra pensar na brincadeira que você mais gostava. Tá bom. Dá bem. Obrigada, Maral, por me pegar sem surpresa. Esse é, sei lá, xilingue, xilingue, peteca, fazia o turite que tu não faz ideia. Você jogava futebol na rua, lá no Japim, no 40 ano. Eu é que sei a minha testa, meu joelho, lá no 40. Exatamente. Olha, você que está em casa, obrigado pela audiência. A partir de agora, ao vivo, Paratefé, Parintins, Itacoatiara. Você que está aqui perto da gente, no Iranduba, no Careiro da Várzea. Em Manaquiri, no Careiro Castanho, em Manacapuru, você é da Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Centro-Sul e Zona Centro-Oeste. Fique ligado. No programa da comunidade, hoje, nós temos uma entrevista especial com o governador reeleito do Amazonas, professor José Melo, que já está aqui nos estúdios do programa agora, pela primeira vez, depois de reeleito, para uma emissora de TV. E agradecemos, desde já, a presença do governador em uma entrevista ampla e muito especial, já, já, depois do intervalo. Vem que ligado com a gente. É só para quem pode, a gente está de volta já, já. Fique aí. Muito bem, já de volta ao vivo dos estúdios da TV e Tempo. São 11 horas e, coloca na tela aí, 10 horas e 58 minutos. Você de casa, obrigado pela sua audiência, você da capital e do interior. A partir de agora, é nosso convidado para acompanhar uma entrevista especial e exclusiva ao vivo com o governador José Melo, reeleito governador do estado do Amazonas por mais quatro anos a partir de janeiro. Já está com a gente aqui nos estúdios para conversarmos sobre os programas de governo que ele tem para pôr em prática, programas novos que muito têm a ver com a sua rotina, você que é trabalhador e trabalhadora que está aí do outro lado e que também é nosso convidado a participar. Gostaria de lembrar a você que os telefones do Agora estão na tela para a sua participação, 3307-3951, 3307-3952. Ainda tem o nosso WhatsApp, é um canal direto entre você e a nossa equipe de produção, 8196-277. É isso, Marcelo Ajomar? 8177-2956. Exatamente. 8177-2956 é o nosso canal do WhatsApp, você participa também enviando sua foto, sua sugestão de reportagem, é sempre um prazer tê-lo conosco para participar do programa Agora, o programa da comunidade. Governador, bom dia, seja bem-vindo ao programa Agora, é um prazer tê-lo conosco, visto que pela primeira vez que o senhor falou que era candidato à reeleição, o senhor falou aqui em uma entrevista ao vivo no programa da comunidade. É verdade, bom dia, Amaral, bom dia a todos que estão aí sintonizados aí no TV em Tempo. Muito obrigado pela oportunidade. Aqui nós começamos a nossa caminhada, a minha primeira entrevista realmente foi dada aqui, onde nós falávamos não só da candidatura, mas falávamos também daquilo que eu pensava sobre o Amazonas e aquilo que eu gostaria de fazer nos próximos quatro anos do Amazonas. Portanto, hoje, uma vez eleito, voltamos aqui de novo para conversarmos sobre esse futuro. Muito bem, governador. Eu acredito que, tendo o resultado das urnas, e a gente sempre costumava dizer aqui que as urnas falam, é uma prova de que a democracia no nosso país é muito eficiente, ela demonstra a vontade da maioria e, principalmente, quando a gente fala de democracia, a gente tem um equilíbrio. Não existe rico, não existe pobre, não existe preto, não existe branco, não existe quem está no interior e quem está na capital. Todos são postos em igualdade de condições e isso prevaleceu com a sua vitória. Gostaria de dizer, principalmente, de perguntar para o senhor que, com essa vitória, no primeiro dia, a partir dessa vitória anunciada e proclamada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o que o senhor tem a dizer quanto aos recursos que foram impetrados contra essa candidatura vitoriosa por meio do povo? Pois é, nós tivemos aí uma candidatura que teve uma vitória, eu diria, surpreendente, quase 200 mil votos de diferença, o que é uma demonstração mais do que cristalina de que essa foi a vontade do povo do Amazonas. O povo do Amazonas entendeu a lógica da nossa candidatura, entendeu o que nós passamos durante todo o tempo falando de propostas, não nos arredamos daquilo que nos propusemos, não falamos mal de ninguém, não ficamos denegrindo a imagem de ninguém, não falamos mal do trabalho de ninguém, ao contrário, ficamos ali apresentando as nossas propostas, o povo entendeu, nos deu essa vitória esmagadora. E olha, Amaral, ainda tem gente aí dizendo que eu usei a máquina do Estado, etc. No primeiro turno, Amaral, eu perdi a eleição em 37 municípios do Amazonas. Agora, no segundo turno, perdi em um, em quantidade enorme de municípios. Se eu tivesse usado a máquina realmente, eu posso te garantir uma coisa, eu não perderia em nenhum desses municípios. Na verdade, eu sou um professor, a vida toda ensinei aos meus alunos que eles deveriam ter liberdade, liberdade de agir, de pensar. Foi por isso que nesta eleição para presidente, eu me mantive aqui. Como professor que sou, como é que eu poderia ensinar uma coisa para os meus alunos e agora, como eu tenho o cargo de governador na mão, todo poderoso, como é que eu ia agora dizer aos meus alunos, Dó, agora esqueçam aquilo que eu ensinei para vocês, mas agora vocês têm que fazer isso. Não. O povo do Amazonas ficou livre, soberano, votou para presidente quem bem entendeu, elegeu quem ele elegeu e também me elegeu. Uma vantagem muito grande. Portanto, essa história de que a nossa candidatura foi uma candidatura usando a máquina do governo, com compra de votos, essa é conversa piada, essa é conversa de quem perdeu a eleição e não teve a dignidade suficiente de dizer, olha, perdi, está tudo bem, a vontade do povo prevaleceu e vamos em frente. Governador, é interessante o senhor tocar nesse assunto, até porque o seu partido faz parte da base aliada da presidente Dilma, que também foi reeleita. Isso significa, a gente ouviu falar, inclusive, nas últimas horas, vai haver uma dificuldade de diálogo, principalmente entre a prefeitura de Manaus, o governo federal, mas o senhor entra exatamente como um meio termo aí. E eu acredito que usando a mesma diplomacia com a qual o senhor conduziu essas eleições, no diálogo com o interior e com a capital, o senhor deve fazer o mesmo em relação à presidente eleita? É verdade. A presidenta Dilma, ela tem responsabilidades que estão acima de querelas políticas. Responsabilidade com o povo, com o povo do Brasil, com os brasileiros. E eu tenho com o povo do Amazonas. Ela lutou pela reeleição dela, de forma que ela lutou, eu lutei pela minha. Portanto, agora ela ganhou, eu ganhei. A nossa responsabilidade está aqui em cima, que é a responsabilidade de sentarmos e governarmos ela para o Brasil e eu para o Amazonas, juntando as nossas forças. Afinal de contas, ela teve aqui uma vitória excepcional, uma vitória muito grande, ficou entre as maiores do Brasil, o que demonstra que o povo do Amazonas gosta dela, tem carinho por ela e com certeza ela precisa dar as respostas que o povo então precisa e merece. Eu não vejo nenhuma dificuldade, agora a gente passa uma régua em tudo, era como se eu agora perdia a eleição em Japurá, que eu fosse agora não ir mais para Japurá, não investir mais, não atender mais. Não. Passamos a régua, agora é olhar para frente, pensar no povo, o povo é o que importa, não importa quem votou em mim, quem não votou, agora eu vou olhar para frente, vou formatar um novo governo, um governo que possa dar respostas que eu preciso para dar cumprimento à totalidade daqueles compromissos que eu e o Henrique assumimos com o povo do Amazonas, então agora é um olhar para frente, nada de olhar pelo retrovisor mais. A gente observa que o senhor tem tido uma parceria muito efetiva e funcional com a Prefeitura de Manaus, com o prefeito Arthur. Como deve seguir essa parceria a partir de agora? Deve seguir como vem seguindo até agora. Essa parceria com o Omar deu certo, comigo deu certo, foi essa parceria que fez com que em tempo real nós conseguíssemos resolver o problema do Proama, aquela balsa que entrou, foi a parceria que fez com que nós continuássemos mantendo a passagem do ônibus no valor que está, foi a parceria que deu certo, que nos fez levar o recurso na ordem de 100 milhões de reais para a Prefeitura para asfaltar 4 mil ruas na zona norte, na zona leste da cidade de Manaus, e temos aí um desafio muito grande pela frente, que é o desafio de dar à cidade de Manaus um novo projeto para a questão da viabilidade, o plano da cidade de Manaus, para a questão do ir e vir das pessoas, o alargamento das avenidas, criar para a cidade de Manaus um sistema que possa facilitar a vida de todos aqueles que utilizam os veículos. portanto, agora eu e o Arthur vamos continuar com essa nossa parceria e mais ainda, vamos agora estreitar mais essa parceria no sentido de juntos, ele e eu, enfrentarmos os problemas que tem a cidade de Manaus. Quais são esses problemas, na sua opinião, e principalmente as prioridades? O senhor falou aí de sistema de transporte coletivo, o Notrilo é descartado, BRT seria a melhor opção? O Bono Notrilo está descartado, foi um erro desde o começo, o que nasceu errado foi errado até o fim. Nós estamos vendo aí o BRT, um sistema misto aí que possa se adaptar à cidade de Manaus. Não adianta você pegar um sistema de Paris e trazer para cá que não vai dar certo, não é? O conceito talvez sim, mas na prática não. Nós estamos vendo aí, estamos estudando, tem técnicos do lado do Estado, do lado da Prefeitura, já estudando isso aí, porque a grande verdade é que nós temos que imediatamente saber o que é melhor para implantarmos na cidade de Manaus. É uma cidade que tem uma quantidade de veículo enorme, que se emplaca veículo todo mês. Cada dia esses problemas se agravam e se nós não dermos uma solução, estamos aí ampliando, estamos aí fazendo uma grande avenida, que é a Avenida das Flores, que vai ligar lá a M010 até aqui ligar também com a Avenida das Flores. Estamos fazendo dois anéis, duplicando ali a estrada do turismo até encaixar na Avenida José Henrique. Depois, lá na frente, a Avenida José Henrique duplicada, como está, ela vai continuar até o Distrito Industrial. Estamos pensando em duplicar algumas avenidas, como a desembargadora André Araújo, e outras, para que a gente possa facilitar o escoamento dos veículos. Estamos trabalhando no Prozamin do São Raimundo, ali vamos ter duas avenidas saindo lá da beira do Rio, chegando até ali a Constantino Nery, e fazendo isso vamos melhorar, mas vamos criar um sistema que possa facilitar a questão do transporte coletivo. Eu imagino que o BRT é o que mais se aproxima daquilo que são as necessidades da cidade de Manaus. Eu prefiro também continuar nesse assunto, porque essa parceria do governo com a Prefeitura conseguiu levar asfalto para alguns bairros prioritários e que a gente recebia muita ligação. Isso deve se intensificar? Essas patrulhas de asfaltamento devem continuar levando essa infraestrutura básica a essas comunidades e bairros mais periféricos da nossa capital? Continua. Nós temos um convênio aí de 100 milhões de reais, dos quais eu já passei 40 milhões para a Prefeitura, e ela vai prestar conta e eu passo a outra parcela, vai continuar. Ainda temos muitos bairros que precisam ser atacados, sobretudo na Zona Norte e na Zona Leste da cidade de Manaus, que é onde houve a grande expansão urbana aqui da cidade de Manaus. Vamos continuar, essa parceria continua, não vai ter nenhum tipo de solução de continuidade. Muito bem. Bernardo, a gente tem a informação de que o superintendente da SUFRAMA, Tomás Nogueira, pediu exoneração do cargo, parece que não está se dando muito bem com o Ministério da Indústria e Comércio Exterior. O senhor já pensa em como gerir essa situação? É, eu soube disso hoje, o Tomás me ligou, isso é uma pena, Tomás é um dos técnicos mais respeitados que tem no Amazonas, é um dos que mais conhece Zona Franca de Manaus. Olha, tem duas pessoas aqui que conhecem muito Zona Franca de Manaus, um é o deputado federal Paulo Dernier Avelino, graças a Deus ele foi eleito, ele é fundamental nessa discussão da Zona Franca de Manaus, e o outro é o Tomás Nogueira. O Tomás foi o técnico à sombra, que deu todo o suporte técnico, fez todo o arranjo para que a Zona Franca de Manaus fosse prorrogada, atendendo aquilo que o Sul e o Sudeste queriam, que era a prorrogação por mais de 10 anos da lei da informática no resto do Brasil, e os 50 anos aqui no Amazonas. O Tomás foi fundamental, ele era a voz do ponto de vista técnico que todo o pessoal lá de Brasília ouvia, será um grande desserviço para a Zona Franca de Manaus, para o Estado do Amazonas, a saída do Tomás. Mas, como ele é um técnico que eu tenho o maior respeito, ele será bem-vindo de volta aqui à nossa Secretaria da Fazenda para nos ajudar a conduzir os destinos das finanças do nosso Estado aqui no Amazonas. A gente observa com isso uma reforma já no secretariado, né? Não, o Tomás, ele vem compor uma equipe, eu estou muito satisfeito com... Já é uma modificação? Eu estou muito satisfeito com o Afonso, o Afonso é um técnico de mais alto gabarito, profissional de mão cheia, estou muito satisfeito. O nosso governo é um governo muito bom, de vista técnico, foi assim com o Omar, tem sido assim comigo. Evidentemente que nós vamos agora, eu vou dar uma saída, eu vou passar uns 4, 5 dias fora, depois retorno, e aí vou trabalhar de um lado na conclusão do governo que iniciou com o Omar e continuou comigo. De outro, já vou formando, formatando o que seria o novo governo, vamos preparar tudinho. Eu quero ver se ainda este ano eu com a Assembleia nós tratamos disso aí, porque eu quero, a partir do dia 1º de janeiro, eu já quero começar com um governo novo, um governo mais compacto, um governo que me permita economizar no custeio, com essas economias, eu tenho que aumentar de 25% para 30% os meus gastos para educação, eu tenho que provir o Banco do Povo de recursos para que a gente possa enfrentar a grande demanda que vem por aí, eu tenho que colocar médicos especialistas no interior e tenho que ampliar aqui em Manaus a capacidade dos nossos hospitais para enfrentarmos a questão das filas que existem ainda hoje em cirurgia, consulta especializada, exames especializados, portanto, tem um grande desafio aí pela frente, construir 47 mil novas moradias, tem um grande desafio por aí, e esse desafio só será enfrentado se a gente conseguir dar ao governo uma cara, digamos assim, de mais rapidez, mais modernidade, economizando no custeio para sobrar para o investimento. Bernardo, eu gostaria de falar sobre esses assuntos, inclusive em detalhes, sobre esses programas que o senhor tem de governo já já depois do intervalo, são 11 horas e 11 minutos, reforçando para você que está aí do outro lado, nós estamos ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, vamos fazer agora um rápido intervalo e já já voltamos com mais entrevista com o governador reeleito do Amazonas, professor José Mendo. Não saia daí, a gente volta já já. 11 e 15, um bom dia para você que está nos assistindo agora, a gente costumava dizer boa tarde, mas com esse novo horário a gente tem que se readaptar e você que está aí do outro lado também, obrigado pela sua audiência, nós estamos ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o programa agora ao vivo para você que está na capital e para você também que nos assiste, nos acompanha no interior do estado. Vamos dar sequência à entrevista com o governador José Mello, mas antes disso, nós vamos falar ao vivo com a repórter Roberta Cunha que está lá no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e vai trazer para a gente informações sobre um balanço dos votos nessas eleições na tela do agora. Roberta Cunha, bom dia para você. Olá, Amaral, bom dia para você também, bom dia a todos os telespectadores, ao governador do estado também José Mello e olha, nesse segundo turno 22,62% dos eleitores não compareceram às urnas para votar, esse número foi maior que no primeiro turno quando foram registrados 19,49% de abstenção. De acordo com a presidente do TRE, essa já é uma prática muito comum aqui no estado e também em todo o Brasil. Normalmente, no segundo turno, esse número de abstenção é maior que no primeiro. Agora, aqui em Manaus, a gente teve um agravante, né, sexta-feira foi feriado aniversário da cidade e com o feriado prolongado, muitos eleitores decidiram sair de casa, passear, viajar com a família e só retornaram no domingo, já no domingo à tarde, né, já no interior do estado o clima também favoreceu, muita chuva, muitas pessoas preferiram ficar em casa do que ir às urnas decidir pelo nosso representante. Agora, essas pessoas vão ter que justificar junto à justiça eleitoral por que não compareceram à urna. Elas terão um prazo de 60 dias para apresentar em qualquer cartório ou na sede do TRE, em qualquer cartório eleitoral, um documento justificando por que não votaram. Então, essas foram as informações aqui do balanço, né, aqui no TRE, sobre o balanço das eleições nesse segundo turno. Amaral. Obrigado, Roberta Cunha, falando ao vivo lá do anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, na zona centro-sul da capital no campus da Universidade Newton-Lins. Governador, o senhor quer comentar em relação a esse número alto de eleitores que acabaram abrindo mão do voto? É, como ela disse, nós tivemos duas coisas que influenciaram nisso aí. primeiro é que no segundo turno você não tem mais o envolvimento dos candidatos proporcionais, senador, deputados federais, estaduais, que ajudam muito nessa questão no primeiro turno. E tivemos a questão do feriado, onde aqueles que tinham condições saíram de Manaus para, naturalmente, aproveitar o feriado. Esses dois fatores juntos foi que permitiram nós sairmos de 19% para 22% no número de pessoas que não foram votar. Mas, e o interior do Amazonas também tem outro aspecto. É que agora nós estamos aí na parte mais aguda da seca. Tem determinados lagos agora que, para você vir, é uma enorme dificuldade. Isso também faz com que os eleitores... Solimões, Purus e Juruá já enfrentam o ápice da seca. É. Aliás, agora eles já estão até... Juruá já começou a subir. Começa o repiquete, né? Aquele repiquete vai, depois volta de novo, aí quando vem é de uma vez. esse ano eu estou aí muito temeroso porque nós não tivemos seca esse ano, né? A vazante foi muito pequena, né? Já vai pegar o rio já um pouco cheio. Eu estou aí me preparando para o pior, mas espero que não aconteça, mas eu acho que esse ano nós vamos ter uma grande enchente. Fernando, ainda falando de interior, o senhor teve ao longo dessa campanha uma relação muito intensa com o povo do interior e principalmente diplomática com os prefeitos. A gente tem uma telespectadora na linha do programa da comunidade, a dona Maria Freitas, que fala ao vivo por telefone com a gente do Alvorada. Ela quer falar exatamente sobre esse assunto, o assunto é interior. Dona Maria, bom dia para a senhora. Seja bem-vinda ao programa agora. Qual a pergunta que a senhora tem a fazer para o governador eleito? Olha, a pergunta que eu quero fazer para o nosso governador é se ele vai lembrar mesmo das cidades dentro do interior, porque Tapoá foi em peso votando nele, entendeu? Ele lembre de Tapoá, por favor. Muito bem, obrigado, dona Maria. Está aí, governador. Está bom, dona Maria, muito obrigado pela sua participação. Na verdade, dona Maria, eu perdi a eleição no primeiro e perdi a eleição no segundo turno em Tapoá. Estive lá, tanto no primeiro como estive lá no segundo turno. Tapoá é um município do Puruj, muito distante, muito isolado, município difícil como Canutama é também, como Pauininha também, como Lábrea. Perdi a eleição, dona Maria, nesses quatro municípios. Mas, pode ficar certo, como eu disse ainda há pouco, sou governador de todos os amazonenses, vou cuidar, não só daqueles municípios que me deram a honra do seu voto, mas vou cuidar também daqueles onde eu perdi a eleição. O Puruj e o Juruá são dois municípios que eu vou dar uma atenção muito especial. São os municípios muito longe, difícil acesso, um povo sofrido e que precisa da ajuda do nosso governo. Nosso querido Tapoá, com toda certeza, como todo o interior do Amazônia, terá de minha parte uma atenção muito especial da dona Maria nos próximos quatro anos, como teve com o Omar, como está tendo comigo agora nesse final de governo. Fernandu, a partir de quanto o senhor pretende implantar o programa Pronto Especialista? Pronto Especialista. A gente falou da calha do Puruj, mas tem a calha do Juruá, tem a calha do Solimões, são rios importantes, tem madeira e que eu acredito o senhor vai identificar por polos, é isso mesmo? É verdade. Nós criamos, nós vamos criar a partir de janeiro 14 polos, no interior do Amazonas. Nesses 14 polos, nós vamos ampliar a capacidade do hospital, vamos colocar equipamentos modernos, por exemplo, o aparelho de laparoscopia, que é aquele aparelho que você fazia uma cirurgia de vesícula, anteriormente você dava um corte de 17 centímetros para poder chegar lá, depois estruturava, tinha questão de infecção hospitalar, passava três dias no hospital. Hoje, o paciente entra às 9 da manhã, faz a cirurgia com três furinhos e às 3 horas já é liberado para ir para casa. Então, vamos implantar isso aí, vamos colocar cinco médicos especialistas em cada um desses polos e nos outros municípios onde não vai ser polo, vamos colocar um médico especialista em cada município. Então, as cirurgias que puderem ser feitas com esse médico especialista, esse cirurgião, será feito. Se não, vem para o polo, e a cirurgia de média complexidade vai ser feita no polo e aquela cirurgia de alta complexidade que não puder ser no polo, vem para Manaus e aí nós vamos fazer em Manaus. E uma novidade importante, vamos concluir até 30 de julho a construção do hospital da Zona Norte de 300 leitos e ele vai ser um hospital que vai ter uma capacidade tão grande do ponto de vista técnico e do ponto de vista de equipamento que todas as cirurgias de alta complexidade que hoje tem que ser feita em São Paulo vão poder ser feitas no hospital da Zona Norte. E vamos ampliar a capacidade de mais 5 hospitais para criar, juntamente com o da Zona Norte, 900 novos leitos e aí sim, vamos enfrentar de forma forte a questão das filas que ainda tem hoje para cirurgias, consultas e exames especializados. São 11 horas e 22 minutos, governador, vamos falar de integração. Acho que BR 319 é um bom assunto, a gente tem um telespectador na linha do programa agora que é o Silas que fala com a gente lá do São Lázaro. Alô Silas, bom dia para você. Qual é a pergunta que você tem a fazer para o governador José Mello? Bom dia, Amaral. Eu primeiro quero parabenizar o governador pela reeleição, mas a pergunta é qual vai ser assim o serviço dele, a influência dele em relação a BR 319 que ele se encontra abandonado? Se ele vai ter um peso em cima da BR, se ele vai trabalhar em cima da BR 319? Obrigado pela pergunta, muito obrigado por ter me cumprimentado pela eleição. Essa vai ser, nós temos agora duas lutas, Silas, pela frente. Uma delas é a extensão para a região metropolitana de Manaus dos incentivos da Zona Franca. Nós precisamos fazer isso porque nós temos que olhar Itacoatiara com um olhar muito especial, duplicar a estrada que liga Manaus e Itacoatiara e lá fazer um grande e moderno porto para facilitar a questão da logística. O outro grande desafio é da BR 319. O Amazonas precisa e merece e tem esse direito de ter uma saída pela via rodoviária. Essa estrada é uma estrada que está aberta, ela tem tráfego, não está asfaltada, mas tem tráfego. Nós temos aí os primeiros 120 quilômetros que vai até o Tupano ali antes do Igapuassu, que já está asfaltada e a área lateral toda já degradada. Depois nós temos 400 quilômetros que vai até a divisa com o Maitá e aí tudo asfaltado. Então nós temos ali 400 quilômetros que é uma área muito importante porque tem uma biodiversidade incomum naquela região, muitos animais. então a proposta que eu vou fazer é que nós façamos um envelopamento desses 400 quilômetros, colocando o grade de um lado e outro nesses 400 quilômetros para podermos asfaltar e aqui e acolá uma saída por baixo para os animais poderem passar. Essa é uma luta que não vai ser só minha, vai ser de toda a nossa bancada. Agora nós temos um senador da República com uma voz muito forte que é o Omar. Chega lá no Senado da República que vai nos ajudar muito mas eu ouvi da presidenta Dilma a última vez que estive com ela ouvi dela a disposição muito firme do governo federal de também enfrentar esse desafio. Então eu acho que agora nós temos viu Amaral e Silas eu acho que agora nós temos todas as condições para juntarmos todas as nossas forças e asfaltarmos nessa cidade. A minha proposta é envelopar esses 400 quilômetros e aí estaremos preservada a natureza e teremos uma saída logística para a cidade de Manaus. E se mantém essa integração que é tão fundamental. A Zona Franca de Manaus precisa disso para reduzir o custo Manaus que é uma cidade distante e isolada hoje do resto do país. Muito bem, quero agradecer você que está em casa são 11 horas e 25 minutos está participando pelo telefone pelo WhatsApp nos dando prazer da sua audiência interagindo com a gente é muito importante você que está em casa sabe que este programa é feito para a comunidade com a participação intensa da comunidade está aí, olha o resultado do WhatsApp pessoal interagindo parabenizando o governador reeleito professor José Mello falando de BR319 você que participa com a gente muito obrigado pela sua participação e audiência são 11 horas e 26 minutos governador a segurança pública foi muito atacada durante essas eleições e eu imagino quando existe esse tipo de ataque não é o governador em si que está sendo atacado mas a instituição o governo do estado do Amazonas a própria secretaria de segurança pública como é que o senhor pretende reagir a partir de agora em uma pronta resposta mostrando aqueles que infelizmente acabaram sendo levados em relação a esses ataques que foram intensivos ataques de campanha olha, a segurança pública é um problema do Brasil todo é aqui no Amazonas é no Brasil e não é fácil resolver problema de segurança pública mas aqui no Amazonas nos últimos 4 anos nós fizemos investimentos muito importantes na direção de resolver os problemas da segurança pública se não vejamos nós saímos de 694 milhões para 1,4 bilhões esse ano de investimento de segurança pública saímos de 17 para 30 distrito integrado de polícia fizemos o plano de carreira e fizemos as promoções dentro do sistema de segurança pública triplicamos o número de delegados e praticamente dobramos o número de policiais militares dentro da segurança pública no entanto ainda precisa aprimorar e vamos fazê-lo criamos o Ronda no Bairro que é um sistema de segurança pública no Brasil aquele que mais se adaptou que é a polícia cidadã aquela polícia que fica perto do povo mas mesmo o Ronda no Bairro precisa de aprimoramento a nossa proposta é colocar mais 5 mil soldados dentro da polícia militar expandir o Ronda no Bairro comprar mais viatura comprar moto levar continuar levando o Ronda no Bairro para o interior do estado mas isso tudo não será suficiente a nossa proposta é além disto implantar um programa que eu chamo de Todos pela Vida que é pegar a área da cidade de Manaus onde a influência do crime é mais forte e ali construir uma escola de tempo integral tirar mil crianças da rua colocar dentro dessa escola ao abrigo do estado e ali com a Secretaria de Esporte e Lazer com a Secretaria de Educação com a Secretaria de Cultura com a Secretaria da Assistência Social dar àquela criança àquele jovem toda a proteção do estado para que ele ali aprenda estude de forma integral não seja presa fácil ao tráfico lá fora e vou construir dois centros de convivência da família na Zona Leste e um na Zona Norte para também trazer as famílias para dentro desse centro de convivência e aí juntos o governo e você junto possamos assegurar no futuro um estado e uma cidade mais segura para os nossos filhos mas eu preciso muito de você das igrejas de evangelho católica diretor de escola diretor de hospital gente do povo precisa de todos vocês segurança pública ela só vai ter a solução que a gente espera se nós nos unirmos todos governo com seus investimentos e com as suas políticas públicas adequadas e você nos ajudando também eu conto com isso governador José Melo meus cumprimentos em nome de toda a equipe do grupo Ramaneves de comunicação pelo resultado nessas eleições que Deus possa lhe conduzir com muita sabedoria ao longo de mais quatro anos à frente do governo do estado do Amazonas e que o seu trabalho e o resultado dele seja bom para todo o povo que nos assiste a gente vai aliás governador aproveitando inclusive que o senhor falou que vai passar quatro dias pescando para a gente terminar essa entrevista num ritmo que é o ritmo do programa da comunidade o senhor fez convites para a caldeirada depois da pescaria o senhor lembra? eu tenho aqui gravado solta aí diretor rapidinho para a gente acompanhar convida para a caldeirada quando voltar da pescaria quem o senhor convida assim imediatamente para comer uma caldeirada comigo? é principalmente das lideranças que lhe ajudaram nessa caminhada você foi o primeiro que me deu uma entrevista lembra? lembro então você vai estar nessa caldeirada e do ponto de vista político acho que o Omar é o que vai ter o primeiro prato servido por mim está todo mundo querendo se escalar na caldeirada mas a gente não sabe qual é o peixe olha eu vou primeiro pegar o peixe e depois nós vamos fazer a caldeirada qualquer coisa a gente passa na Manaus Moderna ali na Panaí também tem um peixe de qualidade é bem mais fácil não dá muito certo é bem mais fácil e mais barato viu Omar Fernando muito obrigado pela participação pela consideração em atender a nossa equipe principalmente a TV em Tempo na sua primeira entrevista dada a uma emissora de TV aqui no estado sucesso na sua administração muito obrigado Amaral e ó você é pequente obrigado governador você de casa muito obrigado pela audiência são 11 horas e 30 minutos assim a gente encerra essa entrevista especial mas o programa agora continua ligue participe denuncie em instantes a gente volta com muito mais informação e comunidade na sua TV até já